Marinho, meu sonho de amor é tu Marinho, és a única mulher que faz de mim tudo o que quer Marinho, é teu meu coração, perto de ti feliz serei Longe de te morrer, sem teu amor, sem teu odiar Não há tu graça viver, sem os teus lados a me beijar É bem melhor morrer É bem melhor morrer Sem teu amor, sem teu olhar, não há tu graça viver Tem os teus lados a me beijar, é bem melhor morrer Marinho, meu sonho de amor é tu Marinho, és a única mulher que faz de mim tudo o que quer Marinho, é teu meu coração, perto de ti feliz serei Marinho, é teu amor, sem teu amor Amém.